Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago a correção da prova de educador infantil da Prefeitura de Jundiaí, da parte dos conhecimentos específicos. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para os concursos de Santo André, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, Itapevi ou Jandira e também Estado de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar o meu comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp para contato para a compra das apostilas, ok? Antes de começar aqui com a correção da parte específica da prova de educador infantil, eu tenho que dar alguns recados. Primeiro, a prova aconteceu nesse último domingo, dia 26, no dia 27, segunda-feira, saiu no site da Unesp o gabarito e também o caderno da prova, para quem fez a prova, é claro, e a partir de hoje, terça-feira, dia 28, até dia 29, quarta-feira, você poderá interpor recurso contra o gabarito preliminar, certo? Os recursos sempre são 48 horas, é o prazo após o lançamento de algum resultado, ok? Então, você pode pedir recurso entre hoje, terça-feira, até quarta-feira desse gabarito, certo? E depois vai ter os recursos, né? Vai sair o gabarito definitivo para depois sair a classificação final. Algumas pessoas perguntaram, ah, eu tirei essa quantidade de acertos, será que eu tenho chance? Não tenho como prever, por quê? É um concurso com 9 mil inscritos, por quê? É um concurso de nível médio, não é um concurso de nível superior, então acaba tendo um número maior de inscritos. Também tem que ver aqui o nível da prova, os conhecimentos específicos, eu não achei difícil, nem português, nem matemática, pra mim, tava de médio pra fácil essa prova, tem que ver também o desempenho dos outros candidatos, tem que ver também a questão da abstenção, das faltas, tive aí alguns relatos de pessoas que perderam o horário da prova, porque dependiam de transporte público, e dependendo do local de Jundiaí, transporte público, dia de domingo, é complicado, é uma cidade grande, então algumas pessoas aí chegaram atrasadas, então vai depender de tudo isso, certo? Mas se você quer matar sua curiosidade até sair a classificação prévia, você pode colocar o seu gabarito no site olho da VAR, vou deixar até na descrição do vídeo o link do concurso de Jundiaí, que tá lá cadastrado, e você pode ter mais ou menos aí uma noção, não é exato, mas ele vai dar uma estimativa a partir da quantidade de pessoas que cadastraram lá o gabarito, e esse concurso tá até mais fácil, porque não tem redação, é só a prova objetiva, ok? Outro ponto importante, antes de começar a redação, é que boa parte da bibliografia desse cargo de educador infantil é igualzinho ao agente de desenvolvimento infantil de Santo André, então se você vai fazer o concurso de Santo André, para agente de desenvolvimento infantil é muito importante assistir a correção dessa prova, ok? Que você já vai mais ou menos ver o que pode cair na UNESP, e também outros concursos da UNESP de professor de Santo André mesmo, de Itapevi, tem algumas questões aí que estão na bibliografia, principalmente na parte de legislação, então é importante vocês acompanhar aqui a correção, ok? E para fechar aqui os avisos, a correção é apenas os conhecimentos específicos, que é da questão 21 até a questão 40, eu não vou fazer correção nem de língua portuguesa e nem de matemática, porque não é a minha especialidade, ok? Então vamos lá para a questão de número 21, de acordo com a base nacional comum curricular PNCC, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, dá início ao processo educacional e o fundamenta. Na maioria das vezes, a entrada na creche ou na pré-escola para as crianças significa, então a entrada da criança na educação infantil, o que significa para ela? Seria alternativa A, um acesso antecipado à alfabetização e ao letramento, devendo assim reduzir a baixa performance do país em indicadores de qualidade de educação? Não, a educação infantil não é para alfabetizar e nem uma preparação para o fundamental, então a A já não é. P, uma preparação necessária para a educação fundamental com o objetivo de adaptá-las à escola e de evitar problemas nas próximas etapas? Olha o que eu acabei de falar, educação infantil não é um preparo para o ensino fundamental, então a B não é. C, tem um lugar para ficar enquanto seus pais trabalham, sendo essa necessidade das famílias a função mais importante da escola infantil? Antigamente se tinha essa visão, infelizmente alguns pais ainda tem essa visão da creche principalmente, mas não é isso mais. A creche não é um lugar ali só para crianças ficar enquanto os pais trabalham, é um lugar de desenvolvimento, de aprendizagem, de aprender novas culturas, de interação, então não é só um lugar para ficar enquanto os pais trabalham, então a C não é. D, sua primeira separação dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporar a uma situação de socialização estruturada. O A, uma ruptura com as experiências que trazem de casa, possibilitando que receba uma cultura mais iludita e uniforme, cultura uniforme. Quando você vê essa palavra uniforme, igual, pode ter certeza que está errada. A alternativa correta é a D, a entrada da criança na creche é a separação dos vínculos afetivos que ela tinha até então com a família e ela vai criar novos tipos de socialização, seja com outras crianças, seja com outros adultos, certo? Então a resposta certa da 21 é a alternativa D. 22. A que se refere a BNCC quando fala cotidianamente diversas formas em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, conectivas, sociais e relacionais? Então quando a BNCC fala dessa questão do cotidiano, o que que seria isso e toda essa questão de produção, de imaginação, né? O que que seria? Seria a alternativa A, ao brincar com o direito de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil? B, ao processo histórico de integração da educação infantil à educação básica? O que que eu acabei de falar? Que a educação infantil não é um preparo para as etapas posteriores da educação. Então a B não é. C, ao ensino da arte, do contexto de creches e versários, enquanto conteúdo complementar, ampliado? Complementar? Não, né? D, ao campo de experiência da autonomia? Existe esse campo de experiência chamado autonomia? A que misturou o campo de experiência com o PAG? Nada a VAD. E ao processo natural espontâneo da aprendizagem das crianças? Afasta sua curiosidade sobre o mundo? Então a aprendizagem é espontânea, não tem planejamento, então não precisaria da instituição escolar e nem do professor, né? A resposta correta é a letra A. Tudo isso está se relacionado ao brincar, ao direito da aprendizagem e desenvolvimento infantil através da brincadeira, né? Então a alternativa correta da 22 é a letra A. Questão de número 23. De acordo com o artigo 16 da lei federal 8.069-90, que é o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aspectos como brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação e participar da vida política na forma da lei? Refere-se ao que no artigo 16 do ECA? Seria A. Ao dever das escolas para com as crianças? Esses deveres só a escola de garantir? Não, né? B. Ao conjunto de experiências da vida infantil democrática? C. A conquista da autonomia dos adolescentes, mas não é o Estatuto da Criança e do Adolescente? E as crianças não têm esse direito? D. A intencionalidade pedagógica foi ao direito à liberdade. Quando a gente fala do direito da criança de brincar, de praticar esportes, de divertir, de participar da vida familiar, comunitária, enfim, todos esses direitos de um ser humano, né? Que a criança é de direito, a gente tá falando direito à liberdade, ter a liberdade de fazer todas essas coisas, de brincar, de praticar esporte, da participação da vida comunitária e etc. Então, a alternativa correta é a letra E, é o direito à liberdade. Era a alternativa assim mais completa, mais abrangente a todos esses aspectos que estavam na questão, ok? Agora vamos para a questão de número 24. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a educação em sua integralidade é o quê? A deve ser implementada a partir da ampliação da oferta de escola de tempo integral. Quando a gente fala de integralidade, a gente fala da escola de educação integral. Escola de educação integral não é o mesmo que escola de tempo integral. Escola de tempo integral há uma ampliação do período da criança na escola. A escola de educação integral é aquela escola que forma a criança em todos os sentidos, não só a questão de conteúdos pedagógicos, científicos, culturais, como também emocional, físico, conectivo, enfim, todos os aspectos do ser humano, ok? Então, a A não é. P, entende o cuidado como algo indissociável ao processo educativo da criança? C, corresponde ao alinhamento dos valores e práticas entre escola e família? Precisa ter esse alinhamento? Valores e práticas? Não, né? A gente respeita os valores das famílias, mas na escola há encontro aí das diversidades também, né? D, significa o sequenciamento harmonioso das etapas de educação básica? Então, portanto, existe sequenciação nas etapas? Não, né? Acontece quando há uma relação efetiva e democrática com a comunidade local, só com a comunidade local? A resposta correta que você vai encontrar lá na diretriz curriculares nacionais, porque antes de fazer aqui a correção com vocês, toda essa parte de legislação, cada questão eu busquei, se realmente estava lá e o que está lá nas diretrizes curriculares nacionais é a letra P, entende o cuidado como algo indissociável ao processo educativo da criança. Todo concurso da Unesp, quando é um cargo que envolve creche, sempre cai uma questão sobre o cuidar e o educar, e o cuidar e educar sempre grave na sua cabeça, é indissociável, não se separe. Então, a alternativa correta da 24 é a letra P de bola. Questão de número 25. Maria acabou de ingressar como professora de educação infantil e está com muitas dúvidas. Consultando o artigo 31 da Lei Federal 9.394, barra 96, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a professora descobre que, seria A, o artigo 31, a avaliação da educação infantil não tem objetivo de promoção? B, crianças com dificuldades severas de aprendizagem podem permanecer na educação infantil até 8 anos? Não. Independente de sua deficiência, a educação infantil é até os 6 anos de idade. Para todos. C, as turmas podem ser organizadas em ciclos desde que observadas as normas do sistema de ensino. O artigo 31 trata da parte da educação infantil. A educação infantil não é organizada em ciclos, então a C não é. D, tem como objetivo a formação ética e o desenvolvimento do pensamento crítico das crianças? Está até na LDB essa parte, mas não se refere ao artigo 31, certo? E, a alfabetização constitui objetivo de aprendizagem desejável no último ano da pré-escola. Qualquer questão que esteja relacionada à educação infantil que tiver alfabetização no meio, pode ter certeza que está errada. A alternativa correta da 25, que é o artigo 31, é a letra A, que trata da avaliação da educação infantil. Não tem objetivo de promoção. Então, por exemplo, a avaliação, ela não vai contar para a criança passar para o primeiro ano do ensino fundamental, da nota, nada disso. Ela serve como acompanhamento do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças, ok? Então, a resposta correta da 25 é a letra A. 26. Ao respeito do processo de desfraude na escola, segundo o Manual de Boas Práticas no Atendimento da Rede Municipal de Ensino, Jundiaí 2020. Assinar a alternativa correta. Aí, bastante questões desse Manual de Boas Práticas. Eu fui muito feliz na apostila. Porque na apostila eu coloquei ela na íntegra, porque é um manual curto. Se eu não me engano, tinha um pouco mais de 30 páginas. Então, deu para colocar ela na íntegra, na apostila. E muitos temas, temáticas que estavam na bibliografia, era contemplada no Manual de Boas Práticas. Uma questão da higiene, de desfraude, de cuidado, de alimentação. Então, na apostila eu não precisei colocar todos esses temas, para depois ainda colocar o Manual de Boas Práticas, para você ficar lendo as mesmas coisas um montão de vezes, perdendo tempo. Então, olha como a minha apostila, ela é direcionada. Inclusive, quem adquiriu a apostila, deixa os comentários aqui, se vocês concordam comigo. Então, qual seria a alternativa certa quando a gente trata do desfraude no Manual de Boas Práticas de Jundiaí? Seria, a criança precisa ter algumas habilidades para começar a ficar sem as fraldas? Como ficar sentada sozinha, andar com segurança e desenvoltura, expressar-se para conseguir ir ao banheiro e tirar suas roupas? A alternativa correta é, você não vai tentar desfraudar uma criança que não anda, uma criança que ainda está engateando, uma criança que não consegue expressar que quer ir ao banheiro, ah, mas ela não fala, mas ela não pode falar, mas ela pode se expressar de outras maneiras para dizer que quer ir ao banheiro, que quer fazer essa necessidade no banheiro e não mais na fralda. Quando a criança não tem isso desenvolvido, não adianta querer fazer desfraude que não vai dar certo. Isso só vai prejudicar a criança no desfraude mais à frente, ou deixá-la traumatizada, ou atrapalhar o seu sistema urinário, por exemplo. Então, a criança precisa ter esses aspectos desenvolvidos para a gente poder começar o desfraude, ok? A B está errada porque diz que dada a precisão da maturação do desenvolvimento infantil, o processo de desfraude deve ser feito coletivamente? Não. Eu não vou nem terminar de ler isso aqui. O processo de desfraude é individual, cada criança tem o seu tempo, porque isso tem a ver com todos esses aspectos que ela já tem que ter adquirido antes, a questão fisiológica, a questão emocional, a questão da família também. Então, não é um processo coletivo. Você não vai conseguir desfraudar todas as crianças da turma de uma vez. Isso não existe. C. A escola deve estipular com autonomia o momento do desfraude, mesmo que a família ofereça certa resistência, porque facilita a rotina de trabalho com as crianças, evitando a perda de tempo causada pelos processos de higienização, mas demorados com as fraldas? Não. A escola tem autonomia, mas essa questão do desfraude tem que ser um processo alinhado com a família. Não adianta fazer desfraude na creche e em casa não acontecer isso, porque também não vai dar certo o desfraude na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum. E o desfraude não é, ah, para facilitar a nossa vida, que não sei o quê. Não, é para a conquista da autonomia da criança. Então, a C não é. D. O uso de pinicos ou troninhos em sala de aula ajuda no desfraude, pois estamos sempre à disposição e com fácil acesso, permite a criança fazer suas necessidades fisiológicas no ambiente que se sente mais segura. Não, um pinico usa uma privada mesmo, é claro, uma privada infantil, com o tamanho de uma criança pequena. Não é uma privada que adultos usam. Então, é esse tipo de privada que vai usar, não é pinico, tá? E a E também está errada, porque diz que a criança deve aprender desde o começo a rotina de uso do banheiro, sabendo guardar momentos adequados, evitando uma frequência elevada dessas saídas e recebendo correções nos escapes, ou quando não utilizar o vaso sanitário adequadamente. Então, tem que castigar a criança? Jamais, né? Então, a E é totalmente descabível, ok? A alternativa correta da 26 é a letra A. 27. Assinar a alternativa que identifica corretamente como se denomina a operação destinada à redução de macro-organismos presentes na pele, por meio de agentes químicos, após lavagem, enxágue e secagem das mãos, conforme o Manual de Boas Práticas do Atendimento da Rede Municipal de Ensino de Jundiaí. Então, quando a gente fala dessa questão que a pessoa lavou a pele, enxugou e depois secou, no caso, as mãos, seria o quê? Seria A, limpeza, B, higienização, C, antissépia, T, desinfecção, E, saneamento. Para responder essa questão, você poderia se lembrar, você já deve ter visto alguma série, filme, novela, médico, antes da cirurgia, antes de entrar numa sala de cirurgia. O que o médico faz? Ele lava a mão, enxágua e seca a mão. Isso se chama antissépia. Porque não é só lavar a mão com água e sabão, você precisa enxaguar esse sabão, né? Para ir embora toda a sujeira com a água lá no ralo e secar as mãos, a mão ficar bem seca. Alternativa C, certo? Então, a resposta correta da questão 27 é alternativa C. Questão de número 28. Segundo o documento, critérios para um atendimento em creches, que respeite os direitos fundamentais das crianças, assinar a alternativa correta a respeito da alimentação das crianças. A, é fundamental haver rotina alimentar? O que significa ofertar com máxima frequência o mesmo tipo de alimento? Nutricionalmente completo, como sopa de legumes e carne? Então, sempre vai oferecer os mesmos alimentos? Não, né? B, é importante envolver as crianças com algumas atividades na cozinha e manter uma horta, mesmo que pequena, para que elas aprendam a plantar e cuidar das verduras. Essa é a resposta correta. Alternativa B, que é o que está de acordo com o documento critérios para atendimento na creche do MEC. Não é que a criança vai cozinhar, mas existe projeto de alimentação saudável, das crianças visitarem a cozinha, da maneira delas, e com segurança, ajudar em algum preparo de alimento. A horta também é um projeto bem bacana, para se fazer com as crianças. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? A C não é porque diz que as crianças devem aprender a se alimentar sozinhas, sendo preciso ensinar os bebês a segurar a mamadeira. B vai mamar sozinho na mamadeira? Não vai, né? D, as famílias devem compreender que o cadargo da escola é pensado com autonomia, por uma equipe especializada, evitando dar sugestões. É assim, existe a orientação da nutricionista, mas as famílias, elas podem dar sim sugestões, inclusive aquela criança, por questões culturais, religiosas, que não pode comer certo tipo de alimento, a família, entrando em contato com a escola, e comunicando essas particularidades, essa criança vai ter um cadáver especial, certo? Então, isso tem que ser respeitado. E aí, também está errada, que diz que os alimentos preparados devem atender a todas as idades, de modo a evitar diferenças de oferta entre turma e desperdício no refeitório? Também não. Cada alimentação tem que ser adequada a uma faixa etária. Então, a alimentação do berçário é diferente da alimentação de um mini grupo 1, um mini grupo 2, são as crianças maiorzinhas, né? Maiores de um ano de idade, por exemplo. A alimentação da creche é diferente da alimentação da pré-escola. Por isso que a E está incorreta. Então, a resposta correta da 28 é a letra B. 29. Letícia, uma criança de 4 anos, estava chorando enquanto seus colegas brincavam no tanque de areia. A professora, ao perceber a cena, foi procurar saber o motivo da tristeza e do choro de Letícia. Pelo que observa, o documento Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, Brasil 2009, o encaminhamento da professora. Então, a professora, ela viu essa cena e foi procurar o motivo do choro da Letícia. A professora está certa, está errada. Então, ser a alternativa A deve acontecer ocasionalmente para que as crianças não fiquem mal acostumadas a aprender a chamar atenção com o choro. Então, a criança está chorando, você vai deixar ela chorar lá? Acabei errando? Não, né? B. Precisa resultar na incorporação de Letícia à brincadeira dos demais para que ela compre atividades do grupo sem privilégios individuais? A criança, Letícia, não é obrigada a nada, tá? Aliás, nenhuma criança obrigada a nada na educação infantil. Então, a B não é. C. É desaconsidilável, pois quando a professora foca em apenas uma criança, como no caso de Letícia, acaba por desconsiderar demais. Não, não é bem assim. D. É uma prática adequada com crianças menores que não se comunicam bem, mas não recomendada para essa faixa etária? Também não. A alternativa correta, de acordo com o critério de atendimento à creche, é a alternativa E. Representa o modo de assegurar os direitos das crianças à atenção individual e a expressar seus sentimentos. Ah, eu vou esquecer do resto da turma. Não, você atende toda a turma, você não vai ter um favorito, ou vai odiar uma criança. Não, vai tratar todos de maneira igual, mas vai ter momentos que certas crianças precisam de um atendimento individualizado. E o seu sentimento, seja de alegria, seja de tristeza, seja de medo, ou qualquer que for, precisa ser expressado pela criança. Então, a alternativa correta da questão de número 29 é a letra E. 30. Quando a Alquia de Aprendizagem ao Ar Livre em Jundiaí, Jundiaí 2021, fala da inclusão de espaços ao ar livre, a partir da concepção de aprender com a e na natureza. Essa está se referindo à formação D. Seria A, crianças no contexto da escola rural, ou que atende o público indígena ou quilombola. Então, essa questão da aprendizagem ao ar livre é só para esse público? Não, né? B, territórios educativos, tanto na escola quanto em diversos espaços públicos. Essa é a alternativa correta, conforme está lá no Guia de Aprendizagem ao Ar Livre de Jundiaí. A alternativa B. A C não é porque diz que uma geração de crianças voltadas principalmente para atividades físicas de alto nível. Não é esse o objetivo. D, um ambiente de transição para a escola após a pandemia a ser usado até o fim da crise sanitária. A princípio, foi isso, tá? Mas essa questão da aprendizagem ao ar livre veio em Jundiaí para ficar. Então, dependente da crise sanitária, essa prática na rede de Jundiaí ela vai continuar. E a letra E, um modelo pedagógico baseado na observação da natureza e na exposição dos professores sobre saberes científicos. Não, é a questão de desemparedar a criança, de sair das paredes e ter contato com a natureza porque as crianças elas precisam se sentir, vamos dizer assim, pertencentes àquele lugar para poder protegê-la, para ter depois a consciência de sustentabilidade, de proteção ecológica. Como é que ela vai ter essa consciência se ela não tem contato com o ar livre, com a natureza, né? Por isso, que a alternativa ocorreta era B e eu falei desde o começo para vocês que esse documento ia cair na prova e caiu, certo? Questão de número 31. Assinar a alternativa que preenche corretamente o excerto, a lacuna, né? Entre aspas, tem a lacuna, podem manifestar-se no respeito ao espaço do brincar, do outro, em não destruir as construções feitas pelo amiguinho, de aprender a guardar os brinquedos utilizados, a partir dos brinquedos emprestados ou esperando sua vez de brincar. O que preenche a lacuna? Seria A, os direitos humanos, B, as experiências estéticas, C, as vivências éticas, D, as experiências narrativas, ou E, os projetos educativos. Aqui está se referendo ao documento brinquedos e brincadeiras do MEC de 2012 e nesse documento a resposta correta é a alternativa C, as vivências éticas. Então, a questão de, desde a educação infantil, da creche, a gente já vai ensinando as crianças essa questão da ética, de dividir os espaços, os materiais, de se colocar no lugar do outro, isso também é ética. Então, a resposta correta da 31 é a alternativa C, certo? Questão de número 32, assinar a alternativa correta sobre a adaptação das crianças nas creches a partir do que expõe o documento critérios para o atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Esse documento MEC choveu aqui nessa prova, né? Seria a alternativa A quando a gente fala da questão da adaptação da creche? As mães ou avós têm direito a permanecer na escola durante a adaptação, sendo desencorajada a presença de pais ou os avós, então só as mulheres podem, os homens não, da família? Não tem lógica isso. B, uma adaptação tranquila é um fruto da confiança passada pela professora. Compostura firme e objetiva que evita acolher choros, então, não pode acolher o choro, a criança não pode chorar? B, não é. C, a presença de irmãos mais velhos tende a atrapalhar o processo da criança menor, sendo importante uma separação sutil e caridosa, vai separar 12 irmãos? Não existe isso também. D, dificuldades devem ser contornadas com autonomia pelas educadoras da escola, evitando-se expor problemas para as famílias, então, se ocorrer algum problema na adaptação, você vai mentir, vai ocultar a família? Também não. A alternativa correta é a letra E. Mães e pais são sempre bem-vindos à creche e devem receber uma atenção especial para ganhar confiança da família, então, portanto, a alternativa E é a resposta correta. A adaptação, para a criança poder se adaptar, ela precisa se sentir segura, porque é uma interrupção ali do seu vínculo familiar por algumas horas. E a família, ela faz parte desse processo da criança na escola. E para a criança se sentir segura, a família também tem que se sentir segura, os dois, né? Então, é por meio dessa segurança que a profissional ali na creche vai passar pontos de partida para que a adaptação dessa criança dê certo, ok? Então, a alternativa correta da 32 é a letra E. Questão de número 33. Eu tenho quase certeza que eu já vi alguma prova da UNESP, eu não lembro qual concurso, que caiu uma questão igualzinha com esse desenho, não lembro agora. Isso significa que a UNESP está repetindo aí questões, né? Então, vamos lá. 33. 33. Observe as figuras a seguir e assinar a alternativa que as avalia corretamente de acordo com o que discute o documento brinquedos e brincadeiras nas creches. Manual de orientação pedagógica Brasil 2012. Então, a gente tem aqui a primeira figura que é a professora ou poderia ser também a educadora infantil, né? E aqui as crianças sentadas todas junto com a professora ou educadora em roda. A segunda figura a professora ela não está sentada junto com as crianças e sim de pé e as crianças estão dispersas cada uma em um canto. Então, vamos lá. A. Ambas representam um vínculo de confiança e de proximidade entre a professora e as crianças fundamentais para a comunicação na primeira infância. A figura 2 ela representa isso? Tem criança aqui chorando criança esperneando tem criança dormindo então a A não é. B. A figura 1 mostra a situação de controle mais difíceis com as crianças dispersas. Na 1 as crianças estão dispersas onde está dispersa é na 2 então a B já não é. C. A figura 1 indica uma interação positiva e partilhada com a professora no mesmo nível das crianças então ela está sentada junto com as crianças ela não é ela não está de pé então o olhar dela não está de cima para baixo. Certo? Outro ponto importante aqui. A C, né? A figura 1 indica uma interação positiva e partilhada com a professora no mesmo nível das crianças enquanto a figura 2 revela a ausência de interação facilitadoras da comunicação professor e alunos então a alternativa correta é a letra C certo? Agora vamos para a questão de número 34 a sinal alternativa que apresenta corretamente é a classificação da intimidação sistemática bullying definida pelo artigo 3º da lei federal 13.185 barra 2015 diante de ações como depreciar enviar mensagens intrusivas da intimidade enviar ou auto alterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social quando eu falo de alterar fotos de mandar mensagem não é psicológico não é moral comunicação violenta social só pode ser virtual onde que eu faço alteração de foto por exemplo virtualmente para algum programa então a 34 é só você associar aqui as palavras que você vai ver que a alternativa correta é a letra D certo? 35 de acordo com o currículo judianiense da educação infantil Jundiai 2019 que é termo é identificado por uma prática docente que possibilita da visibilidade a várias formas de compreender a criança as suas realizações e os processos de aprendizagem que ocorrem durante o trabalho educativo seria a letra A documentação pedagógica B painel escolar C portfólio D diário de classe E avaliação diagnóstica eu falei que o currículo de Jundiai também ia cair nessa prova lembrando que no ADI da prefeitura de Santo André algumas pessoas me perguntaram não vai cair o currículo não está sendo cobrado o currículo está sendo cobrado o currículo de Santo André só para os cargos de professor ok? A resposta correta da 35 de acordo com o currículo de Jundiai é a alternativa A documentação pedagógica porque ela abrange todas as outras alternativas porque na documentação pedagógica pode ser o painel escolar pode ser o portfólio pode ser o diário de classe pode ser avaliação diagnóstica e outros tipos de materiais e registros dessas crianças tudo isso se engloba a documentação pedagógica ok? Então a resposta correta da 35 é a alternativa A 36 Lúcia precisa planejar seu ano letivo com crianças de 2 a 3 anos na escola de educação infantil assinar a alternativa que apresenta um uso adequado da organização do tempo de acordo com o currículo judiaiense da educação infantil então quando a gente fala do tempo lá no currículo de Jundiai seria A propor uma rotina estruturada como prática fundamental para evitar a flexibilização do tempo evitar a flexibilização já está errada A não vou nem terminar de ler B trabalhar com propostas de contextos de aprendizagens de curta duração devido a capacidade de atenção reduzida e memória incipiente de bebês e crianças que diminui seu tempo de interesse também não é um absurdo C evitar perda de tempo com atividades de menor relevância como cuidar do corpo e da alimentação lembra que o cuidar e o educar é indissociável lá naquela outra questão então a C também já não é D marcar com clareza o que a criança está aprendendo como linguagens noções de matemática exercícios corporais entre outros para permitir a ela distinguir com autonomia a experiência específica de aprendizagem noções de matemática na educação infantil na creche não né alternativa correta gente só pode ser a E assegurar continuidade por meio de atividades contextualizadas inserindo na rotina momentos de calma introspecção e vivência sobre o tempo para que a criança desemporra capacidades emocionais e de autorregularização é exatamente o que você encontra lá no currículo de um diaí sobre o tempo por exemplo a professora e a educadora estão fazendo uma proposta daí deu hora de ir embora daí no dia seguinte significa que não pode retomar aquela proposta com as crianças pode se retomar isso é um exemplo ou a criança não é toda hora que a criança quer interação com a turma quer ficar ali com o amiguinho ela quer um tempo dela só então tem que respeitar esse momento de introspecção também então essas questões do tempo o tempo também tem que ser flexível tem que ter a flexibilidade do tempo ok alternativa correta da questão 36 e a letra E questão de número 37 uma equipe de educação infantil do município de Junjaí desenvolveu um projeto com suas crianças de 5 anos sobre a cultura japonesa dentre as muitas atividades realizadas pelo grupo foi exibida a animação Meu Amigo Totoro do estúdio Ghibli reconhecido representante da cinematografia do Japão tendo o currículo jundiaiense da educação infantil com base assinar a alternativa correta sobre a ação se você não assistiu ainda essa animação assista é linda essa animação adoro uma das minhas animações favoritas meu amigo Totoro se você ainda não assistiu se não me engano não sei ainda mas a última vez que eu vi estava na Netflix seria a alternativa A a exibição do filme é necessariamente compatível com o espaço escolar e suas práticas pois as crianças já ficam expostas em demasias telas isso é verdade na casa delas mas será que é A mesmo? vamos lá para as outras alternativas B a tecnologia enquanto linguagem tem presença positiva na educação permitindo a equipe entreter e controlar as crianças entreter e controlar na casa delas na escola isso não pode acontecer A B não é C o projeto teria melhor proveito se exibisse uma animação conhecida pelas crianças como as da Disney Ah então só das Disney pode passar? não existe isso D o uso pontual da TV para exibição do desenho pode ser considerado um recurso pedagógico porque há uma intencionalidade articulada ao projeto O AE a multimídia faz parte da atualidade sendo fundamental que as crianças dominem sua expressão e linguagem o que exige um uso frequente não ocasional e limitado ao projeto então vamos lá de acordo com o currículo de Jundiaí a gente pode sim usar as tecnologias porque isso faz parte da cultura dessa nova geração né porém não pode ser nem com frequência como diz aqui na alternativa E porque ela já fica muito tempo exposta às telas na sua residência mas a gente pode usar de vez em quando desde que seja com intencionalidade pedagógica e não ah eu vou passar um filme por passar para elas ficarem quietas para controlar elas igual a gente faz em casa não é com intencionalidade pedagógica então a alternativa correta é a alternativa D certo uso pontual na TV para exibição do desenho pode ser considerado um recurso pedagógico porque é uma intencionalidade articulada ao projeto ok a alternativa correta é a letra D da questão 37 questão de número 38 há diferentes formas de expressão que as crianças usam quando brincam uma dessas começa a surgir quando as crianças manifestam o desejo de assumir papéis como os de motorista mãe professora e quando entram no faz de conta compreendem as funções desses personagens na sociedade de acordo com o documento brinquedos e brincadeiras nas creches manual de orientação pedagógica essa forma descrita é a expressão do que seria a gestão gestual verbal quando a criança brinca de faz de conta os bebês já brincam de faz de conta o bebê não tem a expressão verbal então A não é seria B dramática C plástica D mimética E operatória concreta operatória concreta tem a ver com o piagê a resposta correta que está lá no documento do MEC do brinquedos brincadeiras é a alternativa B dramática faz de conta dessa expressão dramática ali com o objeto e como ela interage com o objeto é que ela faz a dramatização do cotidiano vivido ok a alternativa correta da questão 38 é a alternativa B questão de número 39 os indicadores da qualidade da educação infantil Brasil 2009 de acordo com o próprio documento devem ser usadas como A um manual para a secretaria de educação dos municípios verificar o serviço afetado em cada escola creche B um marco regulatório nacional da infância que padroniza práticas escolares bem sucedidas para que mais crianças sejam atendidas com excelência quando você por mais que seja um documento MEC o nome seja indicadores da qualidade de educação infantil ela não é uma questão de padronizar mesmo porque cada escola tem uma realidade né então a B não é C um instrumento flexível que incorpora a criatividade e a experiência de cada instituição de educação infantil e mobiliza sua comunidade essa é a resposta correta como eu acabei de falar cada escola tem sua realidade e os indicadores de qualidade quem vai avaliar é a comunidade escolar certo então a alternativa correta da 39 é a alternativa C certo chegamos chegamos na última questão a questão de número 40 que também é sobre os indicadores da qualidade da educação infantil uma das perguntas formuladas no documento indicadores da qualidade da educação infantil questiona se a instituição combate intervém imediatamente quando ocorrem práticas dos adultos que desrespeitam a integridade das crianças castigos peliscões estafas práticas de colocá-las no cantinho para pensar gritos comentários que humilham as crianças chingamentos ou manifestações de raiva devido a cocô e xixi etc a sinal alternativa que identifica corretamente a que dimensão e a que indicador diz respeito a essa pergunta seria a alternativa A dimensão multiplicidade de experiências e indicador criança tendo experiências agradáveis e saudáveis do seu próprio corpo aqui na questão trata só da questão do corpo mas também emocional então A não é B dimensão planejamento institucional e indicador padronização do atendimento das crianças lembra dessa palavra padronização está errada então a B não é C dimensão interações e indicador respeito a dignidade das crianças essa é a alternativa correta da questão 40 alternativa C a D não é porque diz dimensão promoção da saúde indicador respeito ao ritmo das crianças não tem muita vez sem respeito da dignidade e dimensão formação e condições de trabalho das professoras e das demais profissionais indicador saúde mental dos profissionais não aqui está tratando de como respeitar e tratar as crianças não da formação do profissional em si ok então a resposta correta da 40 é a alternativa C certo aqui fechou a correção eram 40 questões metade delas eram de conhecimentos específicos e pela minha correção não existe nenhuma questão de conhecimentos específicos poderia interpor recurso então no meu ponto de vista nenhuma questão de conhecimento específico cabe recurso ok todas estão ok regularidade está correto com a legislação com os documentos também não tem questões mal elaboradas com erros aqui está tudo certo e a UNESP é uma maravilha porque raramente ela faz provas que tenha problema que tenha muitas questões aí que precisa ser anuladas então o ponto da UNESP é isso tá as questões eu achei muito fáceis muito parecidas com a prova lá de educador de Campinas do ano passado que inclusive eu fiz um simulado aqui no canal pra vocês caiu muitos documentos do MEC caiu muita BNCC caiu muitos documentos próprios de Jundiaí só não caiu o estatuto do funcionário público que eu fiz até uma aula aqui com vocês acabou não caindo mas fica aí de alerta para o Santo André que provavelmente na prova de Santo André vai cair muito desses documentos do MEC e a BNCC e principalmente essa questão do cuidar e do educar das crianças e também da questão da brincadeira e das interações foram questões assim simples não muito longas textos curtos então aqui os conhecimentos específicos foi tranquilo e se você fez a prova de Jundiaí deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou se você adquiriu minha apostila se de alguma forma a apostila ou os vídeos que eu fiz aqui no canal para Jundiaí ajudaram vocês na prova deixa aqui nos comentários beleza? bom espero ter ajudado até a próxima tchau tchau